No Time Games de volta e galera dessa vez novidades e informações sobre a DLC 4.0 Mas antes de começar o vídeo vou deixar um recadinho aí pra vocês na tela, então solta a vinheta Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PESMO 19 e FIFA 19 para todos que se cadastrarem Então galera, primeiramente a provável data que praticamente tá certo, mas não é 100% confirmada Mas pode ser que seja, tá tipo 95% que essa data é no dia 19 de abril Semana que vem agora já vai ser divulgado, aí já vai ser disponibilizado pra gente baixar gratuitamente Como todos sabem né, a DLC 4.0 do PES 2018 O que que vai ter nessa DLC? Então manos, como praticamente todas as DLCs do PES Vai ter uma sutil, levemente assim ó, melhoria na jogabilidade Vamos ver ainda o que que vai ser E esperamos que seja finalmente aí a troca do L1 ali né Que eles tinham dado uma arrumada e parece que depois deu uma esculhambada Também a questão da troca de passe, de as vezes passar pro cara que tá perto de ti E ele trocar pro cara que tá mais longe E ou as vezes a bola passar na frente do teu jogador E ele ficar mosqueando assim, não fazer nada Pode ser essas aí uma das melhorias Também vai ter como de praxe né, novas chuteiras Vai ter novas faces, novas mini faces também Aqueles rostinhos das escalações Vão ter novos uniformes das seleções E são tudo conteúdos prováveis que vão ter né Que podem ter aí nessa atualização E também mano, além dessas atualizações Também vai vir uma coisa que eu gostaria muito Que parece que eles vão fazer Que é a correção dos overais e elencos Então vai ter muito aí overall mudado Principalmente depois dessas fases aí da Champions League Aconteceu muita coisa aí Muitos jogadores se destacando Acredito que o overall talvez do Salah vá aumentar Talvez até do Mbappé Que por mais que o PSG tenha sido eliminado O Mbappé jogou muito pelo PSG Foi um dos jogadores que mais se destacou aí no PSG Então vai ter essas pequenas atualizações aí Mas dia 19 então, não se esqueçam Atualização DLC 4.0 Logo que sair essa atualização Vai ter vídeo aqui no canal Ou até live Tanto no Youtube ou principalmente no Twitch Então segue o Twitch aí Twitch.tv.notaggames Tá na descrição Segue lá E é isso aí gurizada DLC 4.0 vai vir com conteúdos aí Muito bons Também vão vir com faces de alguns jogadores Que antes estavam sem clube E agora estão em clubes licenciados Como o Lucas Barrios no Argentinos Juniors O Tevez no Boca Juniors Coisas do tipo Então a matéria também que eu peguei São de dois sites Que é o E-Brothers e o T-Futebol Vai estar o link das matérias deles também aqui abaixo Se vocês quiserem ler mais Sobre o assunto Beleza gurizada? E sobre a vinheta lá do início do vídeo É sobre o ForMove O aplicativo concorrente da Uber Que tá chegando na maioria dos estados Do Brasil Então já deixa o seu cadastro lá Porque vocês se cadastrando gratuitamente Lembrando é gratuitamente Vocês se cadastrando lá Vocês já vão estar participando Do sorteio do PES 2019 Ou do FIFA 19 Que eu vou fazer logo aí No lançamento do jogo Que acho que é lá por setembro ou outubro Beleza? Então aí segurizada Aqui no conhecer o canal Seja muito bem vindo Rumo aos 100 mil inscritos Até o final do ano É nóis Deixa o like Deixa o like Deixa o like Tá batendo uns 300 likes aí Vamo Vamo embora Eu sei que vocês conseguem Assistiu esse vídeo? Deixa o like Demorou hein Pô mano Deixa o like aí Vamo ajudar É nóis Abraço Fui